E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada é o seguinte, estou aqui diretamente do estúdio da CRL, ó, tem o Artur Bão lá atrás, todo o estúdio aqui atrás, ó, rodando pra vocês darem uma olhada rápida, mas é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui neste vídeo todos os detalhes da CRL, o cenário, tudo que tem aqui de novo, olha que bonitas bandeiras aqui também, vamos falar um pouco do formato também, o segredo que vai rolar nesta live hoje que começa às 8 horas da noite, mas pra saber tudo isso daí, fica ligado aqui no vídeo, porque eu vou mostrar tudo. Desde lá atrás até aqui, tem muita coisa bacana, então não perde, fica aí que o negócio vai ficar muito louco, rapaziada, então bora pro vídeo. Rapaziada, eu tô aqui na parte de trás, na parte dos bastidores, onde todo mundo vai trabalhar pra transmitir pra vocês os jogos da CRL, olha aqui ó, rapaziada, toda trabalhando aqui atrás, eu vou fazer o seguinte, rapaziada, eu vou deixar pra vocês um easter egg, mas só quem é muito ligeiro vai pegar o easter egg do que vai acontecer hoje na live, então nós vamos, uma coisa eu vou falar pra você, nós vamos fazer história, hoje vamos fazer história, um formato diferente de transmitir no YouTube, mas só quem é ligeiro vai pegar, então quem não é ligeiro não vai conseguir definir isso daí, cara, mas tá aí, tá lançado, tá aqui em algum lugar, vê aí que o negócio vai ser louco, mas é isso, aqui atrás a rapaziada trabalhando, ó, ali o pessoal trabalhando aqui também, toda a parte de bastidores, e a gente vai lá pra trás, porque aí começa a loucura, rapaziada, então bora lá. Galera, esse é o lugar que o Guzo e o Artubi vão participar, e é o seguinte, aqui atrás vocês estão vendo uma mesa, cara, muito legal, com três cadeiras, vai ser uma mesa na análise, eles vão poder chamar os jogadores, e analisar as partidas, poder conversar entre eles, ver onde o jogador errou, onde o jogador acertou, vai ter realmente uma análise completa do que rolou nos jogos, aqui vocês estão vendo a câmera também, tá todo mundo pronto aqui, vou mostrar ali pra vocês, mais de perto o negócio tá realmente muito bonito, olha aqui que louco, uma mesa aqui de análise, CRL, o negócio tá bacana, e nós vamos ficar ali em cima pra narrar, vou mostrar pra vocês, ó, dá um ligue, manos, ali em cima nós vamos ficar narrando tudo que vai rolar lá no palco principal, então por aqui, ó, os jogadores vão entrar por aqui, neste local, vão ali, ó, naquele símbolo da CRL, e aí eles entram para o palco, que eu mostro pra vocês daqui a pouco, rapaziada, então é isso, aqui vai rolar uma análise completa dos jogos. Aqui é um local bacana, onde os jogadores vão ser entrevistados pelo Guzo, ou pelo Arturo, YouTube, ali atrás vocês viram, tem umas fotos dos jogadores, aqui temos uma coroa também, ó, aqui eu acho que é um palco onde eles vão ficar pra ser entrevistado, lá no fundo também tem o símbolo dos times, vocês viram ali, aqui nesses lugares, nesses totens, vão ficar alguns objetos do Clash Royale, vai ser muito bacana, e o negócio realmente é muito grande, olha, dá um ligue ali o tamanho disso aqui, cara, é realmente muito grande, dá um ligue, animal, né, muito legal mesmo, vou mostrar pra vocês ali o espaço onde tem a bandeira dos times, mas aqui vão ficar os totens com alguns objetos do Clash aqui, ó, vocês podem ver os times que estão participando da CRL, então estão todos aqui, ó, muito bacana, tem o símbolo da CRL aqui, as fotos ali, e ali em cima vocês veem também algumas bandeiras e a rapaziada tá aqui fazendo os testes, vamos pro outro lugar então! Agora a gente vai subir aqui pelo lugar que os jogadores vão subir, esse é o caminho que os jogadores vão fazer até chegar no palco, aqui tem o símbolo da CRL, e aqui vai ser a visão que eles vão ter antes de entrar no palco, vocês tão vendo ali o palco ao fundo, puta, num telão gigantesco, e aqui vocês tão vendo esse caminho que eles vão percorrer, aqui do lado tem uma grama também, aqui tem um decão também na arquibancada, sim, teremos uma galera aqui, uma arquibancada, a galera aqui toda torcendo, e aqui no fundo o palco ali, rolando alguns testes pra vocês, pra ficar tudo certinho, tudo bacana pros jogadores, vou mostrar pra vocês como vai ser aí, os jogadores vão jogar, então, aqui tem o outro lado, aqui é o lado espanhol, né, então tem replicado, um lado espanhol, um lado em português, e ali novamente as bandeiras dos times, igual ao que temos do outro lado, um lado vermelho, um lado azul, e aqui é o local que os jogadores vão utilizar pra jogar a sua partida, podemos ver aqui, tem uma bancada com duas câmeras, dois lugares pra jogar, o que será que isso significa? Alguém vai descobrir? Será? Aqui o telão gigantesco, rolando, a galera trabalhando aqui, ó, e aqui mais um local pros jogadores do time, do cara que estiver jogando aqui, ó, por exemplo, se for a PEN, aqui vão estar os reservas, são os jogadores que não estão jogando naquele momento, olha o tamanho dessa câmera, viu, amigo? Eu sei que vai ser muito louco, galera, olha isso aqui que animal, muito top, né? E tá vendo aquele telão ali em cima, rapaziada, esse telão aqui, ó, esse telão aqui, em cima do telão, ficaremos, eu e o Decão, pra poder narrar tudo pra vocês em português, de um lado, e espanhol do outro, então é isso, este é o palco que vai rolar os jogos da CRM. E pra finalizar, eu tô aqui no local onde eu vou narrar isso tudo pra vocês, junto com o Deca, então, essa vai ser a nossa visão, ali atrás tem o palco, nós estamos em cima do palco, realmente, e aqui do lado, uma coisa que é muito bacana, é que aqui, ó, tá rolando as entrevistas do Guzzi e do Artuba, então, um lado eu vejo o Guzzi e o Artuba entrevistando, e do outro eu vejo o palco, muito top. E a rapaziada lá gravando, é, aê, rapaziada! Pessoal trabalhando ali pra deixar tudo pronto pra gente, é isso aí, pessoal guerreiro. Então é isso, rapaziada, aqui vai ser o local de trabalho do Bruno Clash e também do Decão, vendo aqui ao vivo os jogadores, jogando ali, ó, Clash Royalezinho de leve, entrevistas rolando ali, e entrevistas rolando aqui atrás. Então é isso, manos, espero que vocês curtam demais, é hoje, às 8 horas da noite, e com certeza vale a pena você ver, porque nós vamos fazer história, um modo diferente de fazer torneios no YouTube. Então fica ligado, fica ligado, fica ligado, porque vai ser muito louco, rapaziada! E quem de vocês aí pegou o easter egg do que vai acontecer hoje aqui? É, vai acontecer uma coisa diferente, nunca vi isso no YouTube. E aí, rapaziada? É, o Guzão tá pronto aqui já, hoje faremos histórias juntos, vai ser animal, rapaziada. Com certeza, hein? É, tá, tá animal. E aí, surpresinha pra eles hoje ainda, hein, Guzão? Com certeza. Hoje tem surpresa pra eles. Então é isso, tem muita surpresa, então fica ligado, até apagaram a luz aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí, porque eu vou trazer tudo sobre a CRL aqui diretamente do México. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, fui!